Bom, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço uma customização de um fichário, tá? Esse fichário eu tirei as garras dele e eu já mostrei no meu blog como faz pra tirar os rebites de uma madeira fácil. Tá? Então eu vou mostrar pra vocês que eu... ó, essa aí é a garra, tá? É uma garra em formato D, que chama. E eu vou mostrar como que eu faço. Primeiro, eu retiro toda a capa original, que eu prefiro fazer assim do que fazer por cima, tá? Essa capa, ela já vem com a lombada vincada, então eu não precisei fazer a parte de dentro da lombada, tá? Então, o trabalho maiorzinho mesmo é de retirar a capa, tá? Eu tirei toda essa parte roxa, plastificada, e deixei só a parte branca, tá? Eu não gosto de fazer por cima da capa, tá? Por ser mesmo... pela plastificação original que tem, eu acho que não fica... Não sei, é particular meu, eu não gosto, prefiro retirar todo o plástico original, a capa original, e deixo só o papelão cinza. E nesse caso eu resolvi deixar a parte branca mesmo, porque não vai fazer diferença na hora de encadernar, tá? Então, retirei tudo, ficou dessa maneira, esse é um fichário A4, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir esse fichário, eu vou deixar ele com 21 por 21 centímetros. Então, ele tem 29 centímetros, mais ou menos, até um pouco mais, né? Então, eu vou tirar 3,5, tá? Do fichário, e deixar ele no formato 21 por 21, tá? Então, cortei, esse foi o restante do que sobrou, tá? Então, vou lá com a minha cola de encadernação, aquela cola de PVA, passei em toda a área, usei esse papel decorado pra scrap, tá? Ele tem uma gramatura de 270, se eu não me engano, tá? Ele é um papelzinho bem grosso, de um kit que eu comprei, tá? E a parte da frente eu vou colocar um outro papelzinho, tá? Então, isso daí é fácil, né? Fazer encadernação, retirar os excessos e cobrir, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço a plastificação, tá? A plastificação é nada mais, nada menos do que hoje que a gente aprendeu a fazer na escola, tá? Essa é a marca do plástico que eu comprei, aqui eles chamam de forro a livros, tá? Mas é um plástico pra encapar livros, tá, gente? Então, é uma película de plástico, você pode usar também aquelas películas de plástico que é usado pra... Eles usam pra fazer forro de bolsa, tá? De necessaire, pode ser também. Mas eu vou usar esse mesmo, que é pra encapar caderno, encapar livro, tá? Então, eu faço a medição do tamanho do plástico que eu vou usar. Passo em volta do álbum. Vejo certinho a medida dele, tá? O importante é você verificar se não ficou nenhuma sujeirinha entre o plástico e a decoração do seu álbum, tá? E... porque senão pode ficar, então é melhor você limpar a parte de dentro primeiro, passar um paninho, algo que for, por dentro. E cortar a película um pouquinho maior do que a encadernação, tá? Então, eu passei a tesoura. Essa película, ela dá pra fazer bastante encadernação, deve dar pra umas duas capas ou três capas, depende do tamanho. E o legal é que nessa plastificação é que você pode fazer o tamanho que você quiser, o formato que você quiser. Se você quiser fazer também com furar, né? Fazer uma capa, furar, colocar um espiral, um airô, é basicamente a mesma coisa, tá? Eu tô arrumando as florzinhas pra não ficar um pouco amassado, tá? Eu decorei antes a capa, a capa tem que ser decorada antes de colocar o plástico. Então, serve pra qualquer tipo de trabalho, qualquer tamanho, tá? Não é nada mais, nada menos do que a gente fazia na escola, as suas mães faziam, né? Na escola, encapavam os nossos cadernos, tá? E é dessa maneira pra você proteger, tá? A decoração do álbum, da capa do álbum, né? De uma melhor forma possível. Eu usei uma fita normal mesmo, fita adesiva, tá? Aí você vai ajeitando a sua película, né? A sua película adesiva. E o bom do durex, da fita adesiva, né? É que você consegue retirar pra ir ajustando o plástico no seu trabalho, tá? Então, eu fui colocando, ajustando, tá? Aí o que a gente faz? Retira um pouco do excesso. Vou mostrar pra vocês aí que eu vou retirar um pouco do excesso, tá? Deixei um pouco mais largo mesmo pra eu ir ajustando dentro do meu álbum, tá? Então, aí agora eu vou tirar os cantos, tá? Então, já ajustei, aí coloquei aí a fita. E vocês podem ver que já tá furado, tá? Porque eu fiz de uma primeira vez, não gostei do jeito que ficou. Retirei e estou refazendo de novo essa plastificação, tá? Por isso que a gente já tem os furinhos. Então, corto o excesso do plástico na diagonal, tá? Faço isso quatro vezes, tá bem? Então, vamos lá. Vamos retirar o excesso desse material, tá? Então, eu faço a retirada, não tem segredo, retiro. Retiro o excesso também da... Bom, estou cortando as diagonais primeiro, tá? E depois eu retiro o excesso de dentro desse plástico, tá? Não sei se eu expliquei bem. Primeiro eu vou cortar. Aí agora eu vou tirar esse excesso, tá? Retirei esse excesso dos quatro cantinhos, tá? Do álbum. Pode ver que eu retiro só a película de cima, tá? Esse excesso de cima do plástico. Depois que cortei as diagonais, tá? Vamos lá, vamos lá tirando, tirando. Porque senão vai ficar muito volumoso e não é o que a gente quer, né? Então, é o básico mesmo de uma forração de caderno, como eles chamam, né? E por aí vai. Agora eu vou ajustar a parte de dentro, tá? Sempre ajustando e com o auxílio do durex, tá? Ou de uma fita adesiva, ou o que for melhor pra você, tá? Então, coloco ali o cantinho pra dentro. E primeiro eu vou ajustar. Vocês podem ver que tem bastante excesso ainda de plástico. Mas eu só tô fazendo isso por enquanto pra ver se tá ok o tamanho do plástico, se vai ficar direitinho na minha encadernação, tá? Então, eu faço esse ajuste certinho. Passo a fita adesiva nos cantinhos, tá? Pra verificar se na hora de fechar vai dar tudo certo, tá bem? Então, vou fazendo todo esse processo, tá? Pra fechar e pra ver se fica. Tá vendo? Já tá no tamanho certo, no ajuste certo, tá? Dessa maneira que fica. Então, o que eu faço? Aí eu pego, eu peguei o... E aí, com o auxílio da regra encadernadora, eu retiro o excesso, tá? Bom, agora eu vou fechar por dentro. Eu usei um cardstock na gramatura de 135, tá? Ele tem mais ou menos 8 centímetros de largura e 21 centímetros de altura, né? Que é pra mais ou menos no tamanho do álbum. Então, eu faço... Eu escolhi uma gramatura, né? Desse tipo, porque... Por causa do... Do abrir e fechar do álbum, tá? Então, eu vou ajustando aí essa parte de dentro pra ficar a colagem da lombada certinha, tá? Então, foi dessa maneira que eu fiz. E fecho a guarda de dentro do álbum, tá? Vou colocar mesmo por cima, vou deixar a fita adesiva e vou colar por cima mesmo, tá? Aí o que eu utilizo a cola pra encadenação, a cola branca de PVA. E passo a cola toda no álbum. Então, eu trabalho dessa maneira, né? Se vocês tiverem uma outra forma de trabalho. E vou fechar com papel da gramatura 270, tá? Pode ser 180, pode ser. Vai de acordo com o que vocês acharem melhor, tá? Esse kit que eu comprei, o papel tem a gramatura 270, então é esse papel que eu vou utilizar pra fazer o fechamento da guarda, tá bem? Bom, agora o negócio é fechar a parte de dentro com a guarda, com o papel que eu falei pra vocês. E a seguir, colocar a garra, tá bem? Então, eu já fiz a furação, eu usei a Big Bite pra furar. Se você tiver um agulhão, pode ajudar nessa furação, pode ser um furador rotativo, tá? Ou aquele martelinho que coloca também ilhós, né? Como eu tenho. Então, aí eu usei esses rebites. Tem que comprar novo, não tem outra maneira daquele que foi retirado, tá? Que ele fica realmente danificado, então não tem como recuperar o rebite original, tá? Mas é bem baratinho, eu comprei e paguei muito barato. Vem bastante rebite no saquinho, tá? Então, coloco aí, ajusto a garra, tá? Eu deixei na parte de cima 4,5 e na parte de baixo 4,5, tá? De espaço aí, tá? Na medição que eu fiz. Então, eu coloco ajusto e coloco esses rebites, tá? E aí, não vejo outra maneira de colocar o rebite, tá? Já vi vídeos e não vi outra maneira melhor. Se vocês souberem, pode deixar aí nos comentários, tá? Mas pra mim tem que ser na base do martelo mesmo, tá? Eu acho que não tem outra forma de colocar um rebite de outra maneira. A big bite não dá firmeza, tá? Eu acho, eu, né? Acho que não dá firmeza. Então, dá leves batidinhas com o martelo, tá? Ele fica levemente amassadinho, mas isso daí... Não, acho que não faz muita diferença, tá? Se vocês tiverem outra maneira de colocar os rebites, fica aberta aí, fica aberta as dicas, tá? Mas eu, pelo que eu vi, vários tutoriais, vários cursos de encadernação e a melhor maneira mesmo é o martelo, tá? Então, fica desse jeito do lado de fora, tá? E é esse o meu... Minha dica pra colocar o rebite de garra no seu fichário, tá? E aí, ficou assim o meu álbum. Vou colocar dentro as folhas decoradas, tá? Aí, antes eu vou mostrar colocando o ilhós. Vou colocar um ilhós e o elástico. Recortei essa raposa no EVA com glitter. Cortei na minha acricute, tá? Já mostrei como que faz o corte na acricute. Então, eu vou colocar com a Big Byte o ilhós, tá? Mas eu já mostrei também colocando o ilhós com outras ferramentas também, tá? Eu comprei a minha Big Byte, mas por causa disso. Como eu gosto de fazer esse tipo de encadenação e prafuração desse tipo de álbum, é a melhor ferramenta que tem, tá? Então, eu só coloco de um lado, porque aí não tem muito segredo. Do outro lado é da mesma maneira, né? Furando. Desculpa. Colocando o ilhós, tá? Então, esse é o meu álbum plastificado. Vou retirar o excesso do elástico, né? Tem gente que dá até um com isqueiro, né? Com a ajuda do isqueiro, pra não desfiar, né? Coloca um pouquinho do isqueiro aceso pra finalizar, tá? Então, esse é o meu álbum pronto, plastificado, tá? Com elástico, decorado com a capa. E é isso, gente. Foi um papel decorado, um kit papel que eu achei lindo aqui, comprei aqui. Foi muito fofo esse... Com o motivo dessa raposinha. E é isso. Se vocês quiserem mais informações, me procurem lá no meu blog, tá? O meu blog é o garotapapel.com Espero que vocês tenham gostado. E... Curtam o canal, compartilhem pra gente continuar fazendo os vídeos, tá? Pesquisando, colocando novidade pra vocês no meu canal, tá? Aproveitei os papéis desse kit, fiz uns recortes. Mas isso eu vou mostrar em um outro vídeo, tá, gente? Eu vou mostrar esse álbum por dentro em um outro vídeo. Eu vou fazer uma outra parte pra mostrar ele decorado bonitinho, tá? Por enquanto, eu só fiz uma parte da decoração dos papéis, tá? E é só desse kit com motivos de outono, tá? Que eu utilizei. Então, as cores são laranja, verde, marrom, vermelho, né? Motivos de floresta. Então, ficou super fofo. Cortei tudo na Cricut Maker, tá? Fui montando as páginas na Cricut Maker. A parte de dentro dele, as folhas tem que ser um pouco menor, tá? Por causa da garra. Então, você tem que medir certinho pra saber o tamanho aí. E num outro vídeo eu vou mostrando pra vocês, tá? Essa tag aí tem essa letra cortada na madeira balsa, tá? E assim fui montando a parte de dentro do álbum, tá? Depois eu vou terminar, com certeza. Queria mostrar mesmo mais a parte da estrutura do álbum, colocando o plástico. O plástico eu acho que não tem muito segredo, mas se vocês fizerem de outra maneira também, não há problema. Mas é basicamente uma encadernação, desculpa, uma forração igual a gente fazia com cadernos de escola. Acho que não tem muito segredo quanto a isso, tá? Então, o acabamento ficou muito bom por dentro também. E é isso. Ficou desse jeito o meu álbum. Com a garra, tá? Essa garra, como eu falei, ela é chamada garra D. Tá? Porque a parte dela tem uma parte redonda e uma outra que é mais plana, né? Enfim, está finalizado o meu álbum com a capa protegida, plastificada, com a garra colocada. O elástico tem essa raposinha pra dar um charme. E é assim que eu finalizo. Obrigada por assistirem o vídeo, espero que tenham gostado. Tchau. Tchau. Tchau.